Me Deixe Só Me Deixe Só É Melhor Sair Agora Não Insista, Vai Embora Eu Não Quero Te Beijar Fique Sabendo Que Eu Sem Ter Você Vou Chorar Mas Dividir Seu Amor Eu Não Posso Aceitar É Grande A Minha Paixão Maior A Desilusão Você Traiu A Si Mesmo E O Meu Coração Dois Demais Deixar De Ter Você Renunciar Você Porque Não Foi Só Minha Quero Te Esquecer Me Deixe Em Paz Não Me Procure Mais Melhor Ficar Sozinho Fique Sabendo Que Eu Sem Ter Você Vou Chorar Mas Dividir Seu Amor Eu Não Posso Aceitar É Grande A Minha Paixão Maior A Desilusão Você Traiu A Desilusão Você Traiu A Si Mesmo E O Meu Coração Dois Demais De Ter Você Dois Demais Deixar De Ter Você Renunciar Você Porque Não Foi Só Minha Quero Te Esquecer Me Deixe Em Paz Me Deixe Em Paz Não Me Procure Mais Melhor Ficar Sozinho